Fala galera, estou aqui com a Fera James, camisa número 10 da equipe do Ajax. James, grande jogão aí do Ajax versus a equipe do WL. Um jogão de... bonito mesmo, digno. Tinha tudo aí pra terminar um 3x3 e vocês saírem bem do jogo hoje, na verdade. Saírem ganhando de 2x0 aí, botando a bola no chão. Não entendi o que deu no Ajax, um apagão e acabou levando a virada. O que o Ajax precisa fazer pra recuperar os pontos perdidos do começo da competição e se alinhar pra dar seguimento na competição? Boa tarde. Boa tarde aí a todos. Pois é, nosso time começou bem, tocar bem, abriu dois gols na frente do adversário. Infelizmente nosso time cansou, né, que tá faltando um pouco de preparo. Primeira vez que os caras estão jogando aqui na grama e isso conta muito, é um fator. E aí o time dos caras é muito bem, toca bem também, fez, empatou, depois virou de novo, né. Aí nós quase empatou também, mas foi um jogão digno, né. E quero parabenizar também a organização aí que deu a bandeira pra gente, a faixa de capitão. Tá de parabéns, nota 10 aí todo mundo. Valeu, moleque, brigadão pela força aí, tamo junto aí, valeu.